Você com certeza conhece a história do mágico de hoje, não é verdade? Então deixa eu te perguntar, o que é que a estrada dos tijolos amarelos tem a nos ensinar sobre os caminhos do amor? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Oi família Nós da Questão, tudo bom? Hoje nosso encontro vai ser diferente. Eu fui convidado para fazer parte do episódio de estreia do podcast Tijolos Amarelos, que é o novo projeto da Marimum. Está no Spotify e eu vou deixar o link aqui e das redes sociais dela também, para você depois clicar e ver tudo na íntegra. Acompanhe agora um trechinho da nossa conversa sobre os caminhos do amor. Bom, e eu criei esse podcast para a gente, incluindo eu mesma, aprender a lidar melhor com essa jornada do autoconhecimento, essa evolução rumo à nossa melhor versão, e eu acho que você é perfeito para ajudar a gente a entender como que os relacionamentos nos ajudam nesse processo, né? Porque com certeza a gente aprende muito se relacionando com o outro, não é verdade? É verdade, mas eu achei fantástico o título que você escolheu, Tijolos Amarelos. Sabe por quê? Porque os relacionamentos começam exatamente aí. E se a gente pegar a história do mágico de Oz e a história de Dorothy, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma jovem adolescente que é levada para o país de Oz e ela vai encontrando amigos nesse percurso. E ela quer encontrar o mágico para conseguir voltar para casa. Mas qual é a grande metáfora aí dessa história? Ela é levada por uma tempestade. Uma tempestade toma conta dela e ela é levada assim direto para o Oz. Essa tempestade são os hormônios da adolescência que afloram dentro da gente exatamente como uma tempestade e levam a gente assim para outro mundo. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E aí nasce esse desejo que leva ela para outro mundo e que nos leva para outro mundo. E o que é que é preciso para amar? É preciso um coração, é preciso coragem e é preciso inteligência. E são esses três amigos que ela encontra no caminho e que vão um querendo achar um coração para si, o outro querendo achar um cérebro, o espantalho quer achar o cérebro, o homem dilata o coração e o leão quer a coragem. É disso que a gente precisa para amar e para fazer essa jornada que nasce com esses hormônios que vêm na adolescência. Que linda! Eu sempre senti que tinha tantas mensagens que batiam, até a história da jornada do herói, que se fala bastante também. E eu gostei muito que você trouxe esse olhar para essa mesma história que eu passei a minha infância inteira vendo esse filme milhões de vezes. Eu lembro que terminava o filme, eu rebobinava, né? Não é isso? Somos do tempo de rebobinar, olha isso! Ainda era a fita VHS. E há muitas tempestades na nossa vida, não é mesmo? Acho que são infinitas e não tem um momento que ela acaba, né? Não tem uma hora que você fala, não, beleza, já estou resolvido. Eu já resolvi o rolê todo. Não existe isso, né? Porque somos seres de falta. A gente sempre vai sentir que falta alguma coisa. Porque desejo, por definição, é algo que nunca se realiza. Então, a coisa que eu mais quero na minha vida é namorar com aquela pessoa. Aí quando eu namoro, Ah, mas eu seria mais feliz se a gente casasse. Aí quando eu caso, Ah, mas se eu tivesse um filho. Ou seja, o desejo nunca se realiza. Ele, ó, escorrega pra outro lugar. Compreende? A gente se sente sempre vazio no final das contas. Porque o desejo é irrealizável. E essa é a nossa condição humana. Que quando a gente consegue se dar conta disso, a gente passa a esperar muito menos do outro. Mas eu acho que uma das coisas que mais me trouxe tranquilidade, porque eu tive uma fase de muita depressão e bads. Eu falo bads porque eu acho que eu não sei exatamente identificar clinicamente o que eu tive, além de depressão. Porque eu tenho certeza que eu tive ataques de ansiedade e coisas. Mas eu me sentia muito preocupada. Porque eu pensei, meu Deus, né? Será que eu vou ser assim pra sempre, né? E aí chegou um momento que caiu uma ficha muito importante. Que eu acho que é a mais importante de todas. É você entender que você pode se transformar. E o seu canal tem muitos vídeos que incentivam essa transformação. É tipo, você é assim e você quer ser assado? Como você pode se transformar, né? É, e o que eu costumo dizer é que o bom da vida é a chance da surpresa. A gente acha que sabe tudo o que vai ser e como vai ser e como vai acontecer. E não sabe. A gente pensa que o dia da gente vai começar assim e terminar assado. Às vezes acontece mesmo de ser. Mas basta eu atrasar cinco minutos e tudo vai ser completamente diferente. Então, assim, há um mês atrás, eu não imaginava que hoje a gente estaria aqui conversando. Eu e você. Que iria chegar o seu e-mail e a gente ia conversar. E aí aquela menina que era uma festa na MTV, uma pipoca na panela pulando, né? Era você lá na MTV. Ia estar hoje aqui conversando comigo. Entende? A vida traz surpresas. A questão é que quando a gente está vivendo maus momentos, a gente tende a achar que não existe um amanhã. Mas tudo, absolutamente tudo, passa. De bom ou de ruim, vai passar. Passa. E a gente tem que aprender aí a ir vivendo esses ciclos que a vida oferece. É, com certeza. E essa coisa de ter vários relacionamentos ao longo da nossa vida, assim, eu lembro que quando... A época que acabou a MTV, que foi quando eu caí profundamente numa parte mais profunda do buraco, assim, foi similarmente à mesma época que eu tive um namoro que terminou. Então, é muito doido. Você começa a perceber o quanto você amadurece com cada relacionamento que você tem na sua vida, né? Então, que cada frustração, cada coisa que você poderia ter dito que foi pior o momento da sua vida, momentos muito caóticos, na verdade, acabam gerando amadurecimentos muito profundos, ou pelo menos oportunidades de amadurecimento, né? Você sabe, eu gosto muito, na verdade, eu sou muito grato às pessoas que afetivamente me fizeram infeliz. Eu tenho uma profunda gratidão por essas pessoas. Isso não é ironia, nem demagogia, nada disso não. É de verdade mesmo. Pessoas que me traíram, eu tenho muita gratidão por essas pessoas, porque elas me prepararam para saber amar. Porque eu não seria quem eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, essas pessoas foram me dando o que eu precisava na minha construção enquanto ser humano. Cada uma dessas pessoas foi um presente na minha vida. O problema é que a gente, quando vive coisas ruins, entende isso como destruição. E eu entendo sempre como uma construção. Isso não quer dizer que não seja doloroso, que eu não tenha sofrido. Evidentemente que às vezes que eu fui deixado por alguém que eu amava muito, ou então que eu fui traído, ou que eu fui enganado, desprezado, isso foram coisas assim que me machucaram pra caramba. Mas me tornaram uma pessoa mais capaz de ver o outro como um ser humano partindo da minha humanidade. Porque a gente tende muito, quando se relaciona, a julgar o outro. E isso é péssimo. E a gente nunca se coloca, ou raramente se coloca, no lugar do outro. Quando a gente já sofreu muito, a gente aprende a se colocar no lugar do outro enquanto ser humano. Eu sofro do mal de endeusar muito a pessoa. E botar ela num altar, assim, praticamente. E pra mim é o famoso, nunca errou, fada sem defeitos. Bota a pessoa lá em cima. E aí, obviamente, é muito mais fácil da pessoa também te decepcionar, né? É, pois é. Mas também aí, talvez, comece a pergunta de por que o outro precisa ser perfeito, né? Por que na hora que eu espero isso do outro, eu também espero de mim? Então, isso que você tá dizendo, que você espera do outro, você tenta ser. E aí, de fato, é pra ter uma crise de ansiedade. Eu também teria. Porque eu fico absolutamente imobilizado diante do outro. Porque se eu coloco o outro no lugar do perfeito, pra eu estar com esse outro, eu também tenho que ser perfeito. Então, no fundo, o que me parece na sua fala é que tem uma cobrança sua com você mesma da perfeição. Eu não vou viver o que eu quero, eu não vou ser quem eu gostaria, mas eu vou cobrar a mesma coisa de você. Então, se eu não posso ser livre sexualmente, por exemplo, e viver uma sexualidade como eu quero, aí eu cobro a mesma coisa do outro. Você também não vai viver a sua. Eu me mato em vida, mas você vai ter que se matar também. E aí, quando o outro não faz isso, a gente diz, mas como assim? Como essa pessoa tá sendo feliz se eu não sou? Como pode isso? Não, temos que matá-la. E é aí que socialmente se lincha a pessoa. Porque ela tá infligindo uma regra básica, que é a regra do matar-se em vida. E é isso que a sociedade faz com a gente via de regra. Por isso que essa coisa de colocar o outro no lugar do perfeito traz embutido tudo isso que eu falei. Que é, eu lhe coloco no lugar do perfeito, eu me cobro perfeição, não faço muitas coisas que eu gostaria, mas cobro mesmo do outro. Não é assim? Nossa, eu amei. Amei. Aliás, eu amei tudo que você falou. Eu acho que de cabo a rabo, a nossa conversa, nossa, me iluminou em muitas questões e me engrandeceu em vários assuntos. Nossa, foi um carinho estar com você. Eu espero que todo mundo que nos ouça, que nos veja, que aprendam também alguma coisa com isso. Que, sobretudo, ser feliz é uma escolha. E não é essa felicidade histérica do livro Cândido ou O Otimismo de Voltaire, não. Não é isso. Mas é o ser feliz de dizer eu tenho a possibilidade de construir. E o simples fato de ter a possibilidade de construir, nossa, eu já acho assim fantástico. É isso. Muito obrigada por essa troca. Espero que a galera tenha se divertido. Um beijo para todos que estão nos ouvindo. E até a próxima. Família Noz da Questão, esse foi só um pedacinho da minha conversa com Marimun. E eu espero que vocês tenham gostado. E para acompanhar o resto, vai lá no podcast dela, Tijolos Amarelos, que está disponível no Spotify. E eu também vou deixar o link para o vídeo completo no YouTube da Marimun. E assim, pelo amor de Deus, não esquece de deixar teu joinha aqui para mim. Isso é super importante. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Noz da Questão. Ativa o sininho para receber notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.